Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma rotina da noite bem rapidinha E vou tomar meu banho agora e vou mostrar a roupa que eu vou usar E também o que eu vou usar Eu vou usar esse short cinza Com essa blusa aqui Também vou passar este perfuminho E um pouco desse creme aqui gente E é isso, agora eu vou tomar meu banho e solta a vinheta Tchuru tchuru E essa foi a minha rotina da noite Espero muito que vocês tenham gostado Eu não filmei nada porque agora eu vou sair Eu já estou um pouquinho atrasada e ainda tenho que arrumar mais um pouco Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se quiser mais vídeos Um super beijo, tchau até o próximo vídeo Ho ho ho, feliz natal!